Tom e Jerry, os reis do picadeiro, versão brasileira BKS. Tom e Jerry, os reis do picadeiro. Tom e Jerry, os reis do picadeiro. E agora, senhoras e senhores, a mais espetacular, estupenda, magnífica e ousada façanha de todos os tempos. Um mergulho de 165 metros de altura numa esponja úmida. Um mergulho de 165 metros de altura. 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 Um mergulho de 165 metros de altura.